Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na Q1420. Hoje é 28 de março de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Amigos do canal Felicidade, o Sorte Play é para você. Para você amigos que estão sempre por aqui prestigiando o nosso canal. E quando é bom, não tem melhor. A gente indica mesmo. Adquira crédito dos revendedores autorizados com total segurança. Cadastre-se na plataforma que é totalmente grátis. Sorte Play. Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Cadastre-se na plataforma que é uma boa sorte para você. Se inscreva no canal